Nós estamos em Genebra, no 51º Congresso Europeu de Gastroenterologia é Patologia e Nutrição Pediátrica. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, com o apoio da Biolab, tem o prazer de apresentar a vocês, pediatras, as principais novidades que foram trazidas nesse Congresso. Foi um Congresso muito produtivo, com um número grande de brasileiros participantes, fato que nos orgulhou bastante e, com certeza, vocês vão aproveitar as novidades que vão ser trazidas pelo professor Mauro, pela professora Virginia e pelo professor Mário. Façam um bom proveito!